O Fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. José Maria Campos Boa tarde, são 12 horas e um minuto em patrocínio, estamos iniciando o nosso comentário do dia. Hoje, nesta segunda-feira, dia 20 de fevereiro, no ano 2017. Estivemos aí, alguns dias, por licença médica, afastados aqui do programa, enfim, da programação, né? Da Difusora, como fazemos parte da redação, somos redatores, noticiaristas, tudo mais, e comentaristas, também no esporte, comentando esporte. Estivemos aí, devido a uma licença médica, afastado durante 15 dias aí do nosso convívio aqui com vocês, nossos ouvintes, e com os companheiros aqui da casa também. Quero agradecer ao companheiro José Antônio, que nos substituiu aí durante esses 15 dias. Nós substituímos as férias dele, né, Matheus? Que foi em janeiro, mas isso é questão de férias. A nós não foi férias, foi um licenciamento médico, mas tudo bem. Quero nos agradecer a todos os ouvintes que nos manifestaram aí, pela nossa recuperação, logo, através do telefone, através de e-mails. Nosso nosso muito obrigado, e de forma que estamos voltando aí, não 100% recuperados, mas pelo menos, né, já estamos aí uns 80, 90% já recuperados, e vamos abatar, vamos trabalhar. Vamos continuar matando aí os leões por dia, porque aqui a vida continua e aqui a coisa continua também. Temos que levar as informações, nossos comentários, nossas opiniões, né, aos nossos ouvintes. E durante esse período em que tivemos aí afastado, como já falamos, por licença médica, nós seguimos aí, né, as informações dos nossos companheiros aqui, seguimos a imprensa de patrocínio aí toda, durante esses 15 dias, de tudo que estava acontecendo na cidade. Quer dizer, através dessas informações, fidedignas, né, dos nossos companheiros, nós acompanhamos aí. Vamos falar de coisas boas, né. Infelizmente, nós, como do radiofornalismo, somos obrigados e somos preparados para isso, para dizer coisas boas, mas também coisas ruins, notícias que não são lá muito boas. Mas eu prefiro, nesse retorno meu aqui, por esses 15 dias, falar sobre coisas boas, né, como, por exemplo, a vida do governador Fernando Pimentel, aqui na última sexta-feira, estávamos precisando resgatar o nosso prestígio político, que, ó, há muito tempo estava lá no capete, lá no tapete. E eu sei, não é a primeira vez que eu falo isso aqui, não. Quem não segue ele pelo comentário de notícias dos últimos anos, sabe muito bem que eu sempre falei isso aí, sempre cobrei, né, nós sempre cobramos aqui a volta, o retorno do nosso prestígio político, que estava desaparecido há muito tempo. Não sei porquê, mas nós caímos no conceito de governadores, de senadores, de deputados de outras regiões, que se afastaram de um patrocínio. Isso aí nos deu um prejuízo tremendo, mas muito mesmo, né. Mas agora estamos aí resgatando, estamos aí e vemos que, desde quando o deputado Eromar tomou posse como deputado, teve um iniciozinho nesse resgate político. Depois, no seu prosseguimento, nos seus dez anos de mandato, nós viemos aí, recebemos aqui algumas autoridades, já, devido a esse reflexo aí, de termos um deputado estadual, na pessoa do deputado Eromar, agora prefeito. Agora o governador vem, vem, fica aí, diversas horas, não só rapidamente, quando ele veio a primeira vez, né, quando deu a inauguração do batalhão, foi, bem já falou, né, colibri, veio e voltou na mesma hora. Dessa vez ficou, trouxe benefício para o patrocínio, né. Então, vamos torcer que daqui para frente, com esses novos rumos administrativos que a cidade toma agora, tomando isso em 2017, esse prestígio político de patrocínio, volte ao que era há alguns anos atrás. Tínhamos aqui, gente, vocês nem imaginam a festa que nós fazíamos aqui, e o prestígio que nós tínhamos, e os benefícios que a população recebia desse prestígio político, dessas visitas importantes, dessa política boa que tínhamos antigamente, quando recebíamos essas visitantes, esses ilustres visitantes aqui. E, sexta-feira, vem de novo a nós a esperança de que, quem sabe, possamos voltar a dias anteriores, a anos anteriores, desse prestígio político. Tomara que prossegue assim, né, tomara que haja um rumo certo, concreto, nossa política atual, municipal atual, um rumo concreto, né, como está demonstrando a boa administração até agora do prefeito de Aromar, o Gustavo, o brasileiro, e toda a marca administrativa, está tendo um rumo certo. E que esse rumo certo continue também na política externa, quer dizer, a política externa que eu falo, além do município estadual e federal, para que possamos receber um conteúdo desse rumo, né, exceto que a nossa política está tomando agora em 2017. São tantas coisas que podemos explorar no bom sentido, pedir e reivindicar, se continuarmos com essa política determinada que estamos agora. Haja visto exemplo para o governador presente aqui, para orgulho nosso, mais uma vez, vamos dizer que é a capital do estado, porque aqui recebemos quase 70 municípios, não só aqui da região, mas de longe, né, do território Triângulo Norte, que vieram, a prefeição que vieram, que nos prestigiaram, trouxe o prestígio para patrocínio, em todos os sentidos. Então, foi muito bom, gostei, gostamos realmente, que nos me fez lembrar, principalmente me fez lembrar, nos anos de vacas gordas, em que patrocínio tinha o maior prestígio político e cresceu rapidamente, depois estagnamos, porque o rumo político foi outro, né, uma indecisão tremenda, daqui e dali, de algumas administrações, patrocínio caiu lá embaixo. O prestígio está sendo resgatado agora e tomara que continue sendo resgatado da melhor maneira possível, como acabamos de falar, para orgulho nosso, né, nós patrocinenses, que essa política continue esse rumo determinado, que acabamos de falar, que vai nos trazer aí grandes benefícios. Gente, vou ficando por aqui, aliás, para encerrar o nosso comentário de hoje, eu ouvi uma entrevista na transmissão de comando-batalhão, né, onde o Coronel Campos tomou a posse como comandante. Então, o Coronel Jabas, que nós temos o maior apreço, um grande amigo nosso, esteve no comando aqui da Polícia Militar por muitos anos, fez um grande comando, mas ele disse o seguinte que a cidade de Patrocínio não está tão violenta como pintam, como estão pintando, não. Quer dizer, nós, ele quis dizer que a imprensa está pintando a cidade como cidade violenta. Meu caro Coronel, não é nós da imprensa que estamos pintando a cidade como violenta, não. É que nós não estamos tendo, a cidade não está tendo o retorno necessário de uma cidade que tem um batalhão, que é sede de um batalhão. Então, vamos dizer que daqui para frente, com o comando do Coronel Jabas Campos, nós tenhamos, então, mais ação da Polícia Militar, uma ação mais contundente da Polícia Militar, porque a cidade está violenta, né. Quantos homicídios aí no final, no início do ano, roubo a mão armada, assaltos aí, toda hora, todo dia, toda hora e todo dia. Então, isso aí, quando isso acontece, a cidade começa a ficar mais violenta nesse sentido aí, é que está faltando uma ação mais rigorosa das instituições de segurança. E entre essas instituições de segurança está a Polícia Militar, em que o povo mais confia. Se é uma instituição chamada Polícia Militar, que a população confia, e essa confiança está caindo, é porque a coisa está séria. Então, a cidade está ficando violenta. Então, isso nós aí indicamos, no bom sentido, né, para que haja mais decisão, mais ação, das nossas instituições de segurança, para que a cidade não continue sendo violenta, haja uma estagnação. Então, isso está precisando. Essa sede de um batalhão, temos aqui sede de um batalhão, temos aqui uma Delegacia Geral da Polícia Civil, temos corpo de bombeiro, embora efetiva é muito pouco, corpo de bombeiro, mas temos aqui as três bases da instituição de segurança. Então, nós temos que a população de que apelar com quem? Com essas instituições. Então, a cidade está ficando violenta nesse sentido, e de que assaltos demais, mortes, homicídios, está ficando violenta. Não é nós da empresa que estamos pintando, não. É a população que está reclamando. Se formos aqui levar o ar, né, centenas, dezenas e centenas de reclamações, nós temos aqui gravado na redação, de todo quanto é tipo de reclamação sobre segurança, vocês não imaginam. Temos aí a Secretaria de Segurança, mas ela é limitada. O secretário Alcides, que foi o primeiro secretário na administração do Toluca, fez um bom trabalho, depois saiu, mas voltou agora na administração do Prefeito Euromar. Mas tem um limite, tem um limite para se fazer no sentido de segurança. Quer dizer, o alcance maior fica por conta do Estado. O Estado tem que fazer. Então, a cidade não está violenta como nós da empresa estamos pintando, não. É a realidade que a cidade está violenta, meu caro Coronel. Então, um abraço. Sei que está nos ouvindo em paz de Minas. Nós temos um grande apreço pelo senhor Coronel Jabas, mas a cidade está precisando de mais atuação das nossas instituições de segurança. Gente, um abraço. Fico por aqui. Nosso comentário. Estaremos de volta aí amanhã, se Deus quiser. Vem, fiquem conosco. Vem o companheiro Zé Antônio e o Rádio Comunidade, o nosso programa de entrevistas. Boa tarde e até lá. José Maria Campos apresentou o Comentário do Dia. Mais um líder de audiência. Boa tarde e até lá.